Graças e paz, eu sou o pastor Leonardo Paulino, um dos pastores aqui da comunidade cristã da Zona Sul, em Belo Horizonte. Também sou responsável por uma visão em nações chamada Nations Health, uma agência missionária. E nessa história com as nações e com o Brasil, eu quero falar agora, aproveitando aqui esse movimento de adoração nas ruas, quero dizer qual o motivo principal da liberdade. E eu quero iniciar falando para vocês que nas minhas intercessões pelo Brasil, que começaram a partir de 2014, sabe um peso maior vir sobre o meu coração em 2017, o Espírito falou comigo algo muito interessante. Ele falou, olha, o Brasil está debaixo dos dias do profeta Amós. Eu fiquei impressionado, investiguei profundamente nesses anos essa profecia. E à medida que eu fui entrando para dentro daquilo que, essa voz profética que estava sendo liberada naqueles dias, eu realmente entendi que a nossa nação estava debaixo de dias extremamente desafiadores. Só para você ter uma ideia, é um tempo onde a injustiça estava crescendo violentamente, juízes estavam transformando a justiça em algo amargo, um problema sério na área da corrupção, a luta pelo poder, o trono da violência é o termo que esse profeta usa aqui, problemas seríssimos ainda nas famílias, pecados sexuais acontecendo, algo muito forte relacionado ao orgulho dos líderes, líderes ainda orgulhosos, sacerdotes orgulhosos, o problema da corrupção, queridos, eu fui ficando impressionado com isso aqui. E em 2019, o Senhor falou comigo, e esse é o foco que vai nos trazer entendimento, diante de ambientes de injustiça, se levanta o tabernáculo caído de Davi. Amós capítulo 9, versículo 11, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurou-ei como fora nos dias da antiguidade. Nós sabemos que essa palavra se cumpriu na igreja, porque no concílio de Jerusalém, Tiago usa essa profecia falando, olha, quando o Espírito Santo foi derramado, ele fala, o que está acontecendo aqui é o cumprimento que está escrito ali em Amós capítulo 9, versículo 11. Mas eu creio que esse movimento de adoração profética é um movimento, sabe, é poderosíssimo relacionado ao que a liberdade representa no tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi, ele acontece, queridos, quando a arca é trazida. Davi amava a presença de Deus, ele se recusa a usar o seu governo sem que a presença de Deus primeiro viesse sobre a sua vida. Ele faz isso trazendo a arca ali, você já conhece essa história, ali para o Monte Sião. Quando ele faz isso, queridos, a arca representando o ministério sacerdotal, ele coloca uma tenda para ela no Monte Sião, e ele coloca uma tenda para o seu trono. E profeticamente ele vive o sacerdócio de um lado e a realeza do outro. O sacerdócio real, o sacerdócio real, ele precisa ser levantado. Mas tem uma outra característica. Comparado ali com o ministério dos dias de Moisés, do tabernáculo de Moisés, o Espírito Santo estava no Santos dos Santos, ele visitava reis, profetas e sacerdotes. Mas quando a igreja surge, o Espírito Santo é derramado. E ele é derramado e ele é expandido para que todos os gentios fossem atingidos. E é o que está aqui em Amos capítulo 9, versículo 12. Qual o motivo da liberdade? Qual o motivo do Espírito Santo, o governo do Espírito, sabe? Essa palavra liberdade tão importante. Qual é o motivo? Para que possuam o restante de Dedon e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Uau! Então por que nós estamos indo para as ruas profeticamente, levando a adoração? Qual o motivo? Nós estamos proclamando sobre a nossa nação tempos de liberdade. Mas para que liberdade? Para que os gentios, aqueles que não conhecem ainda o Senhor, sejam atingidos poderosamente. Poderosamente. Não acabou por aí, queridos. Em 2021, nas minhas intercessões, o Senhor falou comigo que está na hora de você liberar palavras baseadas no livro de Abacuque. Pílulas baseadas no livro de Abacuque. Eu investiguei, sabe? Essa profecia. E eu pude perceber o seguinte, que naqueles dias Jeremias e Abacuque foram levantados nos últimos dias do Reino do Sul. Jeremias com uma unção de arrependimento, preocupado com arrependimento, Abacuque preocupado com a injustiça. Esse livro de Abacuque é o livro de intercessão. E nas suas intercessões, por causa da injustiça, ele estava percebendo movimentos, impérios, a nível mundial, vindo e ameaçando o povo de Deus representado ali pelo Reino do Sul. Abacuque, ele entra em intercessão. E quando ele entra em intercessão, a primeira resposta que Deus traz aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte. Vê de entre as nações. É a primeira resposta. Contemplar é o verbo aqui, ó. Contemplar entre as nações. Olhe para as nações. Sai de dentro de você mesmo e olhe para as nações. Queria dizer, esse é um tempo necessário, sabe? É hora da gente ampliar a visão. Ele fala assim, olha, olhai, maravilhai-vos e também desvaneceis. Porque espiritualmente, algo poderoso está acontecendo nesses dias. Às vezes a nossa alma, o homem natural, não vai entender. Mas isso está ligado com essa primeira determinação, assim. Contemplar entre as nações. Igreja brasileira sai de dentro de si mesmo para olhar para as nações. O Senhor deseja que a igreja se movimente. E esse movimento em direção às ruas significa isso, meu irmão. Significa profeticamente nós declararmos esse tempo da igreja brasileira sair de dentro de si mesmo e ir para as ruas. Ir olhando para as nações para que os gentios, povos, tribos, línguas sejam atingidos. Entendo que o Espírito de Deus está falando nesses dias. Vai vir uma onda poderosa de missões. Mas a adoração indo para as ruas vai puxar isso profeticamente. O Espírito está livre, mas ele precisa impulsionar a sua igreja para isso. E a minha expectativa é que isso, sabe, aconteça nesse tempo de extrema batalha espiritual. Em outras palavras, amplia a sua visão. Não, igreja. Não somente isso. Queridos, não é só ampliar a visão. Abacuque recebe a direção que a Babilônia ia entrar. Ele entra em tristeza. Senhor, não estou entendendo. E Deus fala uma segunda coisa com ele. Ele dá uma sentença que é a chave do livro de Abacuque. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Quando o Senhor fala, eis o soberbo, ele já deu uma sentença para a história de Nabucodonosor. Eis o soberbo. Eis os soberbos que estão em posição de poder. Já há uma sentença de Deus. Mas o meu justo viverá pela fé. Há um tempo pelo qual o Senhor faz as coisas. Há uma forma como o Senhor trabalha nesses dias. Mas espiritualmente, no Reino do Sul, ele estava curando a idolatria no coração daquele povo. E eu sei que existe muita cura acontecendo nesses dias. Independentemente das circunstâncias naturais, nós precisamos olhar para o Senhor. Uma estação onde a fé vai ser demandada. Amplie a visão. Enraiza a visão. Sabe? Enraiza a visão no seu coração para os dias que virão. Para os dias que virão. E aí nós vamos alcançar um andar excelente em fé sobre a terra. Ainda que a figueira não floresça. Nem haja fruto na vida e produto da oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. E nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Esse movimento é um movimento em direção àquilo que o Espírito de Deus quer que a igreja se mova. Se mova de dentro para fora. Qual o motivo? Da liberdade. Atingir povos, tribos, línguas, nações. E eu quero fechar declarando o seguinte. Que vem essa realidade do chamado missionário entendido e praticado sobre o Brasil de forma poderosa. Amém, queridos? Seja um instrumento na sua cidade onde você está nessa direção. Contribua para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer na sua cidade. Se movendo em adoração profeticamente. Eu te espero nas frentes de batalha espiritual. E te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.